A gente vai encerrando um programa top, que ajuda o nosso telespectador. Eu quero agradecer, doutor Carlos Monjardim, muito obrigada. Ficou chegando rapidinho nos 47 do segundo tempo, essa pergunta sobre a questão de precisão de dívida. Um tempo que, como se fala em bom português, a dívida caduca, é isso mesmo? É, de acordo com o prazo jurisprudencial pacificado pelo STJ, são 5 anos que qualquer dívida inscrita em cadastro do restritivo tem que ser baixada. Olha aí, então tá aí. Mas 5 anos também a pessoa fica ali com o nome sujo, né? 5 anos fica no restritivo, fica com o nome sujo. Mas após 5 anos, todos os bancos de dados têm que baixar o registro. Muito obrigado pela sua presença, viu? Espero em breve que ele volte para o programa. Agradeço também e aproveitando a oportunidade, transmitir o meu abraço e o agradecimento como cristão também ao nosso presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi decisivo agora no aumento das empresas que são atendidas pelo Simples Nacional. E isso vai ser muito benéfico ao país, aumento de arrecadação com mais empresas que vão poder trabalhar no Simples. E isso é uma coisa importante de nós precisarmos. Desburocratizar. E parabenizar, né? Beleza. Doutor Jair de Mar, Borges da Paz, muito grata. Só tenho a agradecer a minha presença, não só em meu nome, mas também no grupo Rocks e Advogados. E aconselhar as pessoas que, estando endividado, procure um advogado para se orientar. E quero dizer, para encerrar, que eu adotei, por orientação da minha mãe, uma metodologia de vida como economizar. Só compro à vista. Isso aí. E você, às vezes, chega na loja e diz assim, quanto é esse par de sapato? 200 reais. Se você só tem no bolso 170, fala para o comerciante, ó, eu tenho 170 aqui, pago à vista agora em dinheiro. Geralmente ele aceita. Geralmente aceita. Então, compre à vista, porque você não vai dormir com a dívida para o mês que vem. Tá certo. Ótimo conselho para a gente se rea. Doutor Luiz Fernando de Vaer, gratíssimo pela presença. Eu agradeço e eu queria deixar um desafio para os nossos amigos de casa aqui, o seguinte. Se você está endividado, experimente usar a economia de Deus nessa história. Siga as regras que nós seguimos todos e você vai se surpreender. Você vai ver que coisas extraordinárias vão acontecer. Porque a disciplina, como a Rebeca falou muito bem, ela traz desdobramentos para a tua vida pessoal. Esse é o meu desafio e obrigado pelo convite e fiquei muito feliz de estar aqui novamente. Coisa boa. Você vê que é divino pela obediência, mas como Deus trabalha, portabela a disciplina, a prática daquilo, já disciplina e coloca em ordem um monte de coisa que precisa entrar. E a gente vai terminar, claro, com o programa de cabeça para cima, com a Daniele Maciel cantando. E a gente vai começar, claro, com o programa de cabeça para cima, com o programa de cabeça para cima, Ouvir, filho, minha voz Tenho ouvido o teu clamor Tenho ouvido isso tua dor Tenho dilema, teu sofrer Eu te amo e não te abandonei E minha palavra afirmei E jamais te deixarei Meu filho Não desistra Não pare Não desanime Sou teu Deus e estou com você Mas eu somente crer Que o impossível Para mim não existe Sou o mesmo ontem, hoje e sempre Tenho de ser Fiel pra cumprir Tudo que te prometi Não desistra Não desistra Não desistra Não desistra Não pare Não desanime Sou teu Deus e estou com você Mas eu somente crer Mas eu somente crer O amo Algo Não desistra Para mim não existe Sou o mesmo ontem onde sempre tem de ser Fial para cumprir Tudo o que te prometi Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus para mim